Fala galera! Pode ir? Pode. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil. Estamos em um lugar lindo aqui, numa pescaria, na represa Cachoeira da Fumaça. Eu vou aproveitar aqui uma paradinha para mostrar para vocês a tralha box que chegou para mim por intermédio dos deuses da camalesma. Galera, vamos lá mostrar aqui para vocês. Primeiro eu sempre faço, mostro para vocês o card, o cardzinho, sempre vem toda a instrução do material que está vindo para vocês. Então aqui atrás vocês sempre vão conferir todos os produtos que a tralha box está mandando nesta box para vocês. O item primário aqui que já vem de cara, que eu tenho certeza que muita gente está esperando, até me perguntaram isso no Instagram, é o boné vida de pescador, bonézaço. Muito bem produzido, material acima da média aí. Então está aqui o boné vida do pescador, o primeiro item na tralha box, o item master aí. Beleza? Bonézinho top, meu irmão. Vamos direto já. Seguindo um plug, para mim um dos plugs mais consagrados do Brasil, que é o plug, a zig-zag do Nelson Nakamura. Eu acho que é a isca que, pelo menos para mim, foi a minha primeira isca artificial e a isca que muitos pescadores começam. Uma isca muito tradicional, uma zara perfeita do mestre Nelson. Então está aqui o primeiro item, o segundo item, o plug, o Nelson Nakamura. Vamos na sequência aqui, vamos para outra isca, a isca Ninja Frog da Matadeira. Também uma isca que vem fazendo um sucesso grande. É um frog de um tamanho perfeito para as traíras aqui do sul do Brasil, também da região de São Paulo que nós estamos. Um frogzinho, um tamanho muito fácil da traíra pôr tudo na boca, um anzol muito afiado, aí numa cor que veio para mim, por sorte, uma cor que eu gosto muito, que é preto com amarelo. Beleza? Ninja Frog da Matadeira. Mais uma isca aí para a gente. A tralha box sempre manda itens diversificados, acessórios. Veio nesse caso aqui, um chaveiro, em parceria com a De Conto, chaveirozinho em tralha box, para você que gosta de mostrar que você pesca. Não basta as fotos, não basta os vídeos também, o pessoal vai ver aí no seu chaveiro, da casa, do carro. Um itenzinho bacana. Item exclusivo, né galera? Isso é uma coisa que só você vai ter. Isso é legal para quem é entusiasta, um item como esse aqui. Adesivos, né? A tralha box sempre que possível manda adesivos para vocês, aí é a arte do mês. Beleza? Adesivozinho, já vou colar no barco do Anderson aqui. Acessório também, galera. Um acessório que é muito importante, que todo mundo tem que comprar toda semana, perde muito, né? Que é a Snap. Então o Snapzinho aqui, ó, da Lizard. Atrás é legal que vem uma explicação de como fazer um nó. Deixa eu ver qual que é o nó aqui. É praticamente um nó enforcado, né? Um nó enforcado aí. Para vocês aprenderem quem tem dúvida. E o último item aqui, galera. Que é um item muito bacana, que é a Tralha Box. Manda todo mês para vocês. É uma camisa com uma arte exclusiva. Beleza? Desenvolvida aí pelo Matheus. E essa aqui, além de tudo, é FPS 50. Uma camisa fantástica para você pescar. Eu particularmente gosto de camisa escura. Então, evita de sujar também, né? Não suja tão fácil. Na pescaria a gente sempre tá com a mão suja. Então tá aí, ó. Camisa FPS 50. Tralha Box. Para você ficar protegido do sol. E ao mesmo tempo fresquinho aí com o calor. Mesmo sendo preta, ela é toda furada, né? Por causa do material. E isso deixa bem refrescante. E se pular na água também seca rápido. Beleza, galera? Então, se você ficou com inveja, entra no site www.tralhabox.com. Escolhe lá o seu plano. Você vai ter vários planos. Plano de traíra, plano de pesqueiro, para você que gosta de pescar os tambas. Plano de Prolures, que é normalmente o que eu peço. E você vai escolher o seu lá. Vai ver a questão de valor. Frete. Vai adquirir. Você pode adquirir mensalmente, semestralmente, trimestralmente. Tranquilo. Você faz a escolha. Pode pausar. Pode cancelar. Pode começar a hora que quiser. Pode ser boleto. Pode ser cartão. Parcelado. É bem tranquilo. Para que você consiga adquirir a sua. E ter também o privilégio de ter esses itens na sua pescaria. Beleza, galera? Se inscrevam no canal. Eu sou o Felipe. Um abraço para vocês.